Podia ser mais lá em baixo. Se calhar vamos ter aqui o trofeceiro um bocadinho, que ele tem 8 metros. O pódio é uma coisa assim, olha. O pódio vai ser com esta panorâmica? Ah, ok. Ok, ok, ok. É a Pontão Luís, é a Pontão Luís, onde eu vou meter aqui um pequeno palanque atrás, mesmo um 2x1, só para a malta pôr lá o 213, que é o primeiro, segundo e terceiro, 213. É simplesmente o sítio que nós temos com... mais fantástica, pá, uma coisa com esta imagem... Não é à toa que o Porto, nos últimos anos, tem emergido como uma capital do turismo. É isto, não é? É óbvio que nós estamos a falar do Porto e estamos em Gaia, e estamos aqui com um douro que separa estas duas cidades, mas temos as pontes que nos unem. Exatamente. E temos todo um turismo que tanto está daqui a lado, como está a tomar um copo de vinho do Porto deste lado. E as cabos do vinho do Porto estão em Gaia, mas é óbvio que o Porto tem sido uma bandeira muito forte. Há uma coisa engraçada, não querendo diminuir Gaia, muito pelo contrário, porque Gaia neste momento já não é uma cidade dormitória do Porto. Gaia tem vida própria, Gaia é Gaia. Começa a ter tanto medo como ao Porto. E eu costumo fazer uma coisa quando tenho amigos de fora que vêm cá, e eu atravesso-te para Gaia para lhes me dizer, vamos para Gaia para ver a cidade mais bonita do mundo. Exatamente. E eu acho que este é um dos exemplos, se calhar, para mim, o sítio único que nós temos para conseguir ver o Porto nesta panorâmica. e, claro, que conseguimos ver Porto e Gaia numa imagem só. Com o fundo, está rápido lá. Para que a Vila Nova de Gaia prepare mesmo aqui o Jardim do Morro para proporcionar esta vista sobre o Porto. Completamente. E esta, ou seja, este é o local que eu pretendo fazer como o fundo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um vídeo mesmo muito, muito especial para mim. Eu trabalho com muitos praticantes amadores todas as semanas. E há uma coisa que eu tenho sentido, que é... As pessoas já ouviram falar do evento Porto Gaia Grande Fundo, que vai acontecer no dia 22 de Março deste ano, mas depois questionam-se quem é que está por trás do evento. Acho que já percebeste quem é, não é? É impossível não perceber. E eu convidei aquela que é a pessoa responsável pelo evento. Não é um padrinho, é mesmo a pessoa responsável pelo Porto Gaia Grande Fundo. Para estar comigo e conversarmos um bocadinho sobre o que é o Porto Gaia Grande Fundo, o que é que vai ser e o que é que vai marcar... Sei lá, podia dizer aqui tanta coisa, mas basicamente este é o vídeo de hoje. Dispensa apresentações, Cândido Barbosa. Eu disse-te outra vez, isto é uma brincadeira, mas eu digo isto de forma muito séria. Eu, quando estou ao pé do Cândido Barbosa, eu sinto-me um miúdo de 6 anos ao pé do Batman, ao pé do Wolverine, ao pé de um super-herói, porque eu cresci a gritar pelo Cândido Barbosa nas barreiras a voltar a Portugal, a ver o Cândido Barbosa na televisão, na altura, na RTP1, que era o que nós tínhamos. E hoje estar aqui ao pé de ti, poder tratar-te por tu, é uma coisa excepcional. E há uma coisa que tu ainda não sabes, mas eu trouxe isto, porque eu não saio daqui sem autógrafo hoje. Não é à toa. Bom, mas Cândido, hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre o teu mais recente projeto, o Porto Gaia Grande Fundo. Obrigado, Pedro. Olá a todas e a todos. É para mim com enorme orgulho que há dois anos que estou a trabalhar neste projeto e que realmente escolhi o Porto e Gaia como as cidades para o Porto alocarmos a partida e Gaia fazermos a chegada dentro destas magníficas instalações que é a Serra do Pilar, que é o quartel que antigamente se formou aqui muito militar. Hoje é um quartel mais de serviços, mas que realmente tem condições únicas e que depois apuramos esta imagem que será o nosso fundo do nosso pódio. Porquê Porto e porquê Gaia? Porque certamente eu passei centenas de vezes, nomeadamente no tabuleiro inferior da Pontão Luís, para passar para o outro lado. Para quê? Para fazer o terreno plano, porque eu vivo em paredes. E todo o percurso que iremos fazer nesta primeira edição e em futuras edições, que será também desenhado e marcado por mim. A experiência que vai ser dada a quem vier fazer o Porto e Gaia Grande Fundo, vai ser um bocadinho aquilo que era o dia-a-dia do Cândido Barbosa, atleta profissional. Sem dúvida. Como dizia, quando passei algumas centenas de vezes no tabuleiro inferior da Pontão Luís, para passar para o lado do Espinho, para o lado do Ovar, para fazer terreno plano, e depois acabava sempre pelo lado de Entre o Rios, onde passava em Castelo de Paiva, Aroca, na parte final do treino. E muitas das vezes passava o dia lá no meio dessas montanhas. Ou seja, todas as curvas deste percurso que os três, tanto o mini como o médio como o grande fundo desta edição, irão percorrer, eu diria que se a estrada tivesse um buraco recente, eu encontrava-a a primeira vez e decorava já para as próximas voltas, que não podia passar ali, que tinha de ter algum cuidado. A mesma coisa que todas as fontes de água, eu sei ainda elas estão. Quase diria que conhecia as curvas todas do percurso. Assim como nas próximas edições, esse percurso será um percurso escolhido por mim. E é com alguma nostalgia que me dizia que realmente eu hoje, ao percorrer estes percursos, a fazer novas marcações para que realmente haja aqui um roadbook capaz de se poder interpretar e que não haja qualquer engano e que todos os atletas tenham aquilo que sobretudo merecem, que foi aquilo que eu tive. Ou seja, nem todos temos a capacidade de sermos profissionais de uma área. Mas não quer dizer que não façamos menos por isso. E eu acho que há muita gente hoje a treinar de bicicleta e a andar de bicicleta que são autênticos profissionais. E o que eu tento hoje trabalhar é para que realmente eles sintam a segurança, sintam o conforto que eu senti quando chegava a volta a Portugal, quando chegava a volta ao Algarve, quando chegava a volta à Valência, quando participava numa corrida de um campeonato de mundo. É isso que eu quero que os atletas que, e todos os participantes que passem pelo Porto Gaia Grande Funda em 22 de Março, sintam isso mesmo. Eu estou com este projeto em mãos há dois anos e naturalmente que tenho estado com alguns pormenores que só eu é que me lembro deles. porque sentia, sentia o conforto que esses me davam quando eu participava em competições, sobretudo fora da minha área de treino e que nós não nos sentimos à vontade. Por isso, a todos aqueles que participarem, estejam à vontade que vamos ter um grande fundo dedicado 100% e pessoas dedicadas 100% com experiência para os receber e para que realmente esta experiência possa ser a primeira de muitas. É difícil encontrar duas cidades com esta dimensão, uma que nos vai proporcionar uma saída magnífica junto ao Douro, debaixo da ponte Dom Luís, e outra com esta chegada dentro do quartel da Serra do Pilar. Com condições únicas, porque todos os atletas irão ter um parque no sábado, quando cá vierem ao quartel levantar o seu kit, tem um parque de estacionamento gratuito cá dentro. No domingo terão também um parque para todos, para todos, dentro das instalações do quartel e é onde se deslocam de bicicleta. Há aqui um vídeo ilustrativo que nós colocamos na nossa página, nas informações úteis, que nos dá o percurso, que nos leva cerca de 3, 4 minutos desde o parque à partida, para quando cá chegarem poder ter a sua viatura estacionada sem qualquer parque a pagar e que depois teremos o almoço cá servido, o almoço sentado na messe dos oficiais e assim como banhos que são as condições mínimas, obrigatórias, que teremos mesmo que oferecer a estes grandes heróis que nos vão apadrinhar. Eu acho que quem nos está a ver neste momento gostou de... Só por si é uma razão para se inscreverem. Aqueles que já se inscreveram, boas notícias. Epá, estacionamento bem organizado aqui no quartel. Isto é o quartel da Serra do Pilar. Exatamente. O que não falta aqui é espaço, porque entretanto eles vão arrumar aqui as chai-me-des para o lado. As relíquias. As relíquias, exatamente. E depois, ainda por cima, um almoço sentadinho na messe dos oficiais ou daqui do pessoal do quartel que já serviu a outros propósitos e agora serve para acolher aqui um grande evento. Eu estive a ler, eu sou muito distraído, leio sempre tudo muito na transsal, mas eu estive a ler uma coisa e eu quero-te colocar aqui a questão. Eu estive a ler que existe uma relação entre o Portuguai-Gran Fundo e a Vuelta. E eu estou a tocar nisto porque, caramba, a Vuelta este ano vem a Portugal. Eu já me tive férias, dois dias de férias, porque... Fala-me um bocadinho dessa relação que há com a Vuelta. Bom, eu fui convidado para fazer a preparação também para recebermos a etapa da Vuelta, tanto no Porto como em Biseu, mas mais no Porto porque carece de algumas... de alguns cuidados mais, porque é uma chegada, é uma chegada que provavelmente poderá sair ao Sprint, embora que já é na terceira semana da Vuelta e que poderá chegar uma fuga também, mas que será sempre ao Sprint. Dificilmente... Pela característica da etapa, por ver se que seja um Sprint. Exatamente. 13 de setembro, a partir das 5h30 da tarde, conseguimos confirmar isso. Se vai ou não chegar ao Sprint. De qualquer forma, e esta relação tem a ver com a pessoa que me acompanha neste projeto, que é o Luís Castro, e que ele é o representante da UniPublic em Portugal, e que realmente conseguimos ir proporcionar a todos os participantes uma coisa fantástica, que é no dia 3 de setembro, na chegada ao Matosinhos Porto, que é assim que se chama esta chegada, esta etapa, conseguimos proporcionar a todos os atletas que vão guardar o seu dorsal, esse chip do dorsal vai estar ativo até o dia 3 de setembro, e é onde nós iremos proporcionar um parque gratuito, que será no quemódromo, e que estará ali a 300 metros da Avenida Montevideo, aonde será feita então a chegada. E que nós, também, enquanto Academia da Bicicleta, porque a Academia da Bicicleta é a empresa que está a organizar o Porto Gaia Grande Fundo, é a organização, basicamente, nós iremos ter um espaço do Grande Fundo dentro do espaço da Vuelta, para que, realmente, todos os nossos participantes possam passar por esse espaço, teremos aqui algumas bebidas gratuitas para os nossos participantes, que irão ser identificados após a entrada no parque com uma credencial nossa, que lhe vai dar acesso a esta zona do Grão Fundo dentro da Volta à Espanha. Por isso, acho que é uma mais-valia para Matosinhos, para o Porto, mesmo para Gaia, porque estamos com umas centenas largas de pessoas e atletas que estão cá a consumir. É um estímulo à economia fortíssimo, pela Vuelta vir cá, mas também é um estímulo para nós, porque, afinal, nós gostamos de ciclismo, não é, Pedro? Carambas! Então, nós vamos ver a Vuelta à Espanha aqui ao lado de casa. Exatamente, isso é mágico. Isto, se calhar, poderá ser um momento único. Pelo menos, eu tenho 45 anos e nunca me recordo de assistir a uma Vuelta à Espanha dentro do meu país. Vai ser a primeira e, como todos aqueles que irão participar adoram ciclismo, vão ter essa oportunidade e esta oportunidade com aquilo que vos acabei de dizer. Deixa-me só fazer aqui um resumo, porque eu acho isto importante e foi por isso que eu quis tocar neste assunto. Todos aqueles que participarem no Portugal é Gran Fundo, depois, na Vuelta, no espetáculo da Vuelta, em Portugal, vão ter acesso a uma espécie de um passo VIP com bebidas gratuitas e tudo mais. É isto, resumidamente é isto. Basicamente é isto. Ok, Nido, eu vou deixar já aqui o convite para um formato de vídeos que eu tenho feito com entrevistas a atletas. Aliás, o mote do canal, do Projeto Pedal, isto não é sobre bicicletas, é sobre pessoas que gostam de bicicletas. Isto engloba basicamente toda a gente, porque quando éramos pequenos todos nós andámos bicicletas. E eu tenho uma rubrica que é uma entrevista, uma conversa informal com atletas e com pessoas. E eu vou deixar já aqui o convite para mais para a frente sentarmos, tomarmos um café, almoçarmos qualquer coisa e tu fazes parte dessa rubrica. Por isso, fiquem atentos ao canal. Mas neste momento, assim, muito resumidamente, uma pergunta. Como é que vês o ciclismo hoje do tempo... Qual é a diferença do ciclismo hoje de quando eras atleta de alta competição? Como é que isto evoluiu ou desevoluiu? O que é que tu achas? Vejo-me antes de te responder, porque acabaste-te por me relembrar aqui de uma outra situação. Quando falávamos de... e até estavas a explicar, porque o canal e estas rubricas é para quem gosta de ciclismo e há mais uma nota que eu gostava de deixar aqui que nós iremos ter, que será a Expo ao Grão Fundo. A Expo ao Grão Fundo será as marcas das bicicletas, as marcas dos acessórios que estão ligadas à nossa modalidade que vão estar cá expostas no sábado, no dia da entrega de kits. E que vai ser mais um momento onde iremos ter também algo para que possamos vir com a nossa família e possamos comer alguma coisa, termos aqui música ambiente em que eu possa trazer o meu filho e possa desfrutar de alguma coisa que esteja na feira. Nomeadamente as bicicletas de aprendizagem para os nossos filhos ou as e-bikes que iremos ter um pequeno percurso interno para que realmente quem queira experimentar uma e-bike possa ter essa oportunidade cá. Posso deixar uma sugestão? Sim, claro. Pipocas gratuitas para os filhos dos participantes. Pronto. Muito bom. Muito bom. Vamos trabalhar nisso. É um detalhe, mas faz toda a diferença. Claro que isto é um momento que nós queremos trazer as marcas do ciclismo para dentro do nosso evento porque o nosso evento está a ser construído com as pessoas de ciclismo. E eu acho que isso também faz falta que realmente possamos juntar aqueles que gostam com aquilo que eles gostam. E mais uma dica que é importante e que realmente estamos a trabalhar para que seja algo interessante e algo muito atrativo também para todos aqueles que estarão cá no sábado a levantar o kit. Para-te responder à tua pergunta, aviva-me aqui que... Qual é a diferença? Como é que tu veias o ciclismo? Quando tu eras atleta de alta competição, ao mais altíssimo nível, havia um ciclismo, havia um mundo. A comunidade de fora não era tão praticante. Hoje tu saís ao domingo, à rua, e há uma expressão que eu gosto. As pessoas levam isso como ofensa. Eu não. Que é, quando chega o verão vêm os mosquitos e os ciclistas. Já ouvi-te essa? Eu já. Mas... Eu não levo isso como ofensa. Eu acho extraordinário. Bom, a verdade é que a grande diferença do ciclismo... Eu deixei ficar a bicicleta no ativo em 2010. Já lá vão 10 anos. Já lá vão. Parece que foi ali embaixo, ontem e ontem, mas não. Já lá vão 10 anos. É verdade. É verdade. E... Em 2010 as coisas já estavam muito idênticas ao que estão hoje. É verdade. Mas eu recuo. Eu tive 4 anos a correr na Banesto, em Espanha. Que, por via dessas raízes, hoje o nosso dorsal 1 é o Miguel Indorém. Porque não corremos juntos. Porque o Miguel deixou ficar a carreira em 96 e eu só entro na Banesto em 98. Mas eu corro na Banesto de 98 a 2001. Ok? E aí sim. E aí sim que há uma grande diferença para os dias de hoje. Eu tenho o meu filho, o Diogo, com 20 anos, que está a começar a dar as primeiras pedaladas por uma força de vontade muito própria dele. Porque não foi o pai que o empurrou. Pelo contrário. Tentei que realmente a bicicleta de estrada, a primeira bicicleta que lhe dei, eu só lhe dei a bicicleta ele já tinha 13 anos, ou seja, ele queria muito e ele quer muito andar de bicicleta e ser ciclista profissional. Isto para dizer o quê? Precisamente o Diogo hoje está a correr na Caixa Rural em Espanha, em Pamplona. A sede da Caixa Rural em Pamplona. Onde era a sede da Banesto daquelas alturas e que hoje também é. Bom, mas hoje não se chama Banesto. Hoje a equipa chama-se Movistar. Mas é mesmo. A gênese é a mesma. É a mesma direção, as mesmas pessoas. Isto para dizer o quê? Na altura não havia tanta gente a andar de bicicleta em lazer como há hoje, a desfortar das bicicletas como há hoje. A comunicação em termos de imagem desse antigamente, que é recente, evoluiu muito, muito, muito. Hoje qualquer equipa, mesmo nacional, mesmo de sub-23, tem uma relação de comunicação e um cuidado com toda uma imagem que antigamente não se trabalhava, não se dava foco, não se conseguia chegar a determinadas empresas e se calhar não se conseguia transmitir aquilo que era a gênese de uma equipa no seu todo que não só dar pedais, treinar e correr. Não. Hoje trabalha-se muito essa imagem. As bicicletas eram um bocadinho diferentes. O método de treino era um bocadinho diferente. Mas não há assim tanta diferença na parte desportiva. As corridas, o calendário, a coisa, as organizações evoluíram um bocadinho. As bicicletas bastante, é verdade. Mas dá 20 anos esta parte. Porque hoje já estamos a falar que as bicicletas têm mudanças elétricas. Hoje as bicicletas têm que ter um disco. Bom, há uma série, uma enormidade de vantagens que as bicicletas hoje nos acabam por proporcionar. E é com base nessa evolução que as bicicletas tiveram, com base na evolução que os equipamentos tiveram, equipamentos, roupa, por exemplo, que eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis, que se sentem com mais motivação para... E hoje há muito mais competições de ciclismo para todos que havia no antigamente. Uma coisa que há 20 anos atrás não havia nenhum grande fundo. Havia uns passeios de cicloturismo. E hoje conseguimos proporcionar que realmente estes amantes que praticam a nossa modalidade possam desfrutar da bicicleta também em momentos mais sérios, em momentos de semi-competição. Os Grand Fundos vêm trazer isso. Há pouco tocares-te nesse assunto. Eu costumo dizer que se nós retirássemos o cronómetro a um Grand Fundo, retirávamos mais de 50% das pessoas que estão lá a participar. Porque as pessoas encaram o Grand Fundo como a experiência de se sentirem um profissional, de aplicar tudo o que treinam naquele momento e desafiarem-se a eles próprios, no fundo. É o que eles estão a fazer ali, é desafiarem-se a eles próprios. Sem dúvida, é um desafio que eles conseguem submeter-se a ele e superá-lo. Porque depois, no ano seguinte, eles querem fazer um tempo melhor. Na competição a seguir, porque já não estamos a falar, porque há vários Grand Fundos em Portugal. O Português Grand Fundo será o segundo, provavelmente, a acontecer na época de 2020. Mas, entretanto, haverá mais uns 7 ou 8 daqui para a frente. De março para a frente. Daí, as pessoas sentirem-se capazes de, no próximo, ainda fazer melhor tempo. E todo esse, há pouco falava, toda essa dedicação que estes atletas têm no treino, na alimentação, no cuidado com o peso, na bicicleta, que tem que estar super afinada e com materiais de última geração, do melhor. Só nos compete a nós, organizadores, preparar tudo aquilo que eles merecem, tudo aquilo que, no fundo, eles aspiram. É um dia, um dia, naquele momento, naquele dia, neste caso, o nosso dia é 22 de março, poder desfrutar de tudo como se fossem um profissional. E são profissionais, porque eles treinam para tal. Há amadores a treinar tanto como profissionais atualmente. Eu não devido. Eu não devido disso. E que são capazes de ter a bicicleta com os bike fit feita e com todas as medidas, com mais exigência que, se calhar, eu tinha. A minha bicicleta era a fita métrica e via um pouco o recuo e dava duas voltas nela e as medidas estavam feitas. Hoje não. Hoje há toda uma ciência mais biomecânica, mais elaborada, em que todos eles gostam de estar ao pormenor. E por isso nós iremos trabalhar que também um grande fundo possa ter tudo aquilo que eles pretendem e que aspiram. Eu acho que por hoje vamos ficar por aqui. Vou deixar o resto para um próximo vídeo cheio de conteúdo. Sabemos aqui as histórias do Cândido, que eu também estou ansioso por ouvir. A única coisa que me falta aqui agora é ir buscar o meu autógrafo e convidar-vos a todos. O Cândido vai estar no dia 22 na organização, nas fotografias e nos autógrafos, certo? Também. Também. Vais-te falar? Não vou conseguir. Certamente que não. A dinâmica do evento se calhar não me vai permitir. Estou aqui responsável por uma série de fatores que... Autógrafos e fotografias. No dia 22. Isso foi sempre algo que eu nunca neguei. Mesmo depois de terminar uma etapa duríssima, pudesse eu ter ou não tempo, mas quando saía do control anti-doping, tinha 30 pessoas cá fora e ninguém foi embora sem levar o meu autógrafo ou a minha foto. Por isso, não vai ser nesse dia, certamente, que vou negar, seja o que for alguém. Fica o convite, acho que um convite mais energético do que o Cândido não podia ser e da minha parte aquilo que eu tenho a dizer é que eu também vou lá estar, eu vou ser o último a cruzar a meta no dia da partida. Eu mais para frente explico-te porquê, mas eu faço questão disso e se não for antes vemos-me no próximo vídeo. Cândido, queres deixar só uma palavra para quem nos está vendo neste momento lá em casa? Bom, obrigado a todos e a todas, mas convidar-vos, aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam. Sobretudo, a primeira fase termina a 4 de Março e consultem o nosso site. Acho que o nosso kit vai estar cada vez e cada dia e cada semana que passa mais rico. Ainda não temos tudo, mas já temos umas quantas surpresas para que possam ver. Até lá, se não nos vermos, boas pedaladas! E como sempre, vemos-nos no próximo vídeo. Da minha parte, fui!